Atenção galera, tem muitos dinossauros atacando, vamos criar um Mecha Kingdora Esse não é o Kingdora, é um dragão, é um Hidra robô Isso daqui não é um robô, isso daqui não é uma Hidra Isso é o Gai-Gan de Godzilla, o Mecha Gai-Gan O que foi, chefe? É que o homem dizia que está por aqui Hidra roba Gai-Gan Gai-Gi Gai-Gi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.